Sejam bem-vindos a mais uma edição de Rescaldo. Já a seguir, fazemos as contas do fim de semana desportivo. Começamos com o futsal. A equipa feminina do grupo desportivo Chaves Milita, no patamar mais alto do futsal português, conseguiu a segunda vitória consecutiva no campeonato ao receber e bater o Lusitânia Lourosa por três bols a uma numa partida que decorreu em Valpasses. A treinadora Ruth Carvalho considerou que a sua equipa foi competente. Apresentámos-nos no jogo de forma bastante tranquila, com imenso respeito pelo adversário. Sabíamos que era uma excelente equipa. Aplicámos aquilo que tínhamos treinado durante a semana. Fomos competentes, finalizámos bem, aproveitámos as oportunidades. O adversário lutou muito pelo resultado até ao final e fez uma excelente exibição, o que valoriza ainda mais a nossa vitória. Na formação a este fim de semana, muitos jogos na Associação Futebol de Vila Real. Começamos pelo escalão sub-10. A equipa do grupo desportivo Chaves foi a Vila Real, vencer o Abambres por sete bolas a quatro, num jogo que ocorreu no estádio Dona Maria Lourdes Amaral. No escalão sub-11, em casa, o desportivo vencer o Valpassinhos por nove-dois. Em sub-13, vitória em rebia pena por quatro bolas a zero. Os sub-14 perderam um dinho de baixo, frente ao emblema local, por duas bolas a uma. E, finalmente, os sub-16 a receberem e a baterem o Mursa por seis bolas a zero. No campeonato de Portugal, empata zero num jogo entre equipas transmontanas. Satélite e Bragança não foram além do nulo inicial. No final do encontro, o técnico Carlos Guerra considerou que faltou sorte à sua equipa. Fizemos uma excelente primeira parte, com várias oportunidades de golo. Temos três, quatro oportunidades flagrantes de golo, dentro da pequena área e falhamos. Penso que a equipa há um pouco de nervosismo, há uma falta de tranquilidade. Sabemos que a nossa posição na tabela classificativa não é a melhor. E nós queremos sair o mais rápido possível desta posição. E os jogadores também o querem. E vi-se ainda hoje com muita vontade, muita atitude. Mas, infelizmente, penso que não estamos naquela pontinha de sorte. Penso que não estamos a ter. Na Aliança Cup, o Desportivo conseguiu o segundo triunfo consecutivo na fase de grupos, ao bater a equipa do Casapia, em Lisboa, por um ao zero, com um golo apontado por Paredes. No final do encontro, o técnico José Mota disse que a sua equipa foi melhor. Poderíamos aqui referir que, realmente, a vitória assenta bem ao Desportivo de Chaves, porque acho que fomos a equipa que teve as melhores oportunidades. Durante a primeira parte, dominámos completamente o jogo. Estivemos sempre por cima. Poderíamos aí, se calhar, com um pouco mais de tranquilidade, ter decidido o jogo. Tal não aconteceu. Posteriormente, a segunda parte veio e percebíamos perfeitamente que o adversário teria que fazer algo para anular essa mesma desvantagem. As substituições que fez foi no sentido de dar, se calhar, mais a cotilância em termos ofensivos. Mais homens lá, nomeadamente, em termos de posição de atacantes. O jogo começou a ser mais direto, mais cruzamentos. Não tiveram oportunidades, mas, pronto, dominaram, possamos assim dizer, aquela segunda parte. Aí, nesse período, se calhar também, com mais um pouco de tranquilidade, poderíamos fazer, porque houve muito jogo para sairmos em termos de profundidade. Aquilo que nós pensávamos para esse mesmo jogo, e com as alterações produzidas, era que quer o Fatai, quer o Tobac, e, portanto, fizessem esse tipo de jogo, de mais de profundidade, para jogarmos e para tentarmos fazer o segundo golo. E aí, sim, sentenciarem, nomeadamente, o jogo. Tal não aconteceu. E depois sabemos como é que é. É até o último minuto. Com as bolas e com os livros diretos, a tentar o adversário, portanto, chegar ao golo. Mas, no campo de geral, acho que esta vitória, portanto, como disse, era o resultado que pretendíamos e inteiramente justo. Esta manhã de terça-feira foi marcada pelo regresso do Desportivo ao Trabalho, tendo em vista já a partida do próximo domingo, frente ao Balenetes, a contar para a Taça de Portugal. Um treino onde houve várias novidades, muitos regressos após lesões, Niltinho, Bavanco, Guzo, Wagner e Ricardo, Ricardo, que depois de debelado, o problema oncológico, está, então, de regresso ao trabalho de forma normal, sem qualquer condicionalismo. Ricardo, disse-nos que está feliz por este regresso. Sim, é verdade, cansado, mas feliz. Um regresso que ansiosamente esperava, depois de um momento difícil que ultrapassei. É sempre bom regressar a um sítio onde a gente se sente bem, e onde a gente já foi muito feliz. Mas o mais importante agora é continuar a trabalhar para ajudar os meus colegas a tentarmos alcançar o nosso objetivo. Chegou ao fim mais uma edição desportiva de Rescaldo. O Desporto regressa quinta-feira com o Porta Pé de Saída. Até lá, continuação de Boa Semana. O Desporto regressa quinta-feira com o Porta Pé de Saída.